Eu não tenho o que reclamar, eu não peguei esse tempo de bilhões de dólares. Mas eu agradeço a Deus todas as noites, como eu falei, eu agradeço por ter uma profissão, por ter conquistado o que eu conquistei, tá vendo? Porque não peguei, foi outro tempo, mas eu acho que eu abri a porta, eu construí uma base pra essa galera. Eu consegui fazer a galera enxergar, pelo mal bem, enxergar um pouco que era importante a luta em pé. Que era importante treinar um pouco de tudo. Que era importante na nação, mas era importante treinar um tudo, no geral. Dar, dar, ter noção de um pouco de tudo. E aí foi, vários caras aí, se, pô, Pedro, eu, o José Aldo, não, não, o José Aldo é um grande exemplo, um cara que veio de baixo e construiu aí um império, né? Isso é uma coisa fantástica também, é uma realização pra mim ver isso e ver que o esporte cresceu e as pessoas podendo agora viver do esporte.